Prefeitura de Belém prometeu lançar hoje, dia 5 de maio, a volta do Congresso do Povo de Belém, com o nome de Tasselado. O projeto visa dar poder ao povo para decidir os rumos da cidade. Será realizado nos bairros, distritos e depois no município. Também inclui o orçamento participativo, onde a população decidirá quais segmentos receberão maiores recursos nos próximos 4 anos. É importante que todos fiquem atentos e organizados para reivindicar melhorias e projetos para o seu bairro. A iniciativa ocorreu nos governos municipais do Partido dos Trabalhadores de 1997, 2000 e 2001 a 2004.